Música Gente, me pediu pra fazer uma sequência E eu vou fazer uma sequência em garrafa PET Porque tem muitas pessoas que não conseguem mexer Tem artrite, artrose, não tem múltiplo sensador Não tem, como é que eu posso falar, mixer, não tem batedeira, não tem nada Eu já havia feito um sabão assim, tinham me perguntado Como é que pode, você conseguiu fazer e deu certo Então aqui agora eu estou fazendo uma sequência de todos os meus sabões Pra essas pessoas que me pediram Eu andei lendo e anotando aquilo que as pessoas mais me têm pedido Então eu aqui agora vou fazer o sabão de sal na garrafa PET Somente com um litro de óleo Tá, vou tentar ser o mais breve possível Não se preocupe se pingar alguma coisa assim Depois eu coloco a mesinha Tá Como é um litro de óleo, vou botar 140 gramas de soda cáustica em escamas Tá Eu dissolvi em 100 ml de água E como é de sal Né gente Então aqui eu coloquei Duas colheres de sopa somente Dissolvida em 50 ml Tá, tá aqui marcado 50 ml Então vamos ver Eu deixei aqui a vanelinha com um pouquinho de água Estarei colocando aqui É uma coisa bem rápida Um sabão de sal Ó Como eu falei Se necessário A água estarei aqui Ah André, mas você está colocando um pouquinho de água a mais Não Eu faço conforme a medidinha certinha Tá, ó Ainda ficou E eu não terei medo de botar mais água Boto bem pouquinho Poderia muito bem deixar Tá E agora eu vou colocar a soda No caso aqui eu já transformei ela de escama pra liga E aqui agora a gente vai tampar E vai dar aquela famosa mexidinha Aquece Então seria bom que você usasse um pano velho assim como eu uso Esse meu paninho assim, ó Você dá uma safadinha Ah André, eu não tenho tanta força Então vai mais devagar E dá assim, ó Uma aberturinha Tá vendo? Pra soltar o ar É super rápido, gente Vocês tem que ficar de olho Pra ele não engrossar muito Ó Pra mim Ele já tá bom Porque o outro que eu fiz Anterior a esse Ele ficou um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais grossinho Vamos ver Vou dar mais um Uma sacudida só E aí não tem força Então faz assim, gente Ó Bem devagar Porque ele não tem força Ah, eu não tenho Então faz pra lá e pra cá Mas vai sair seu sabão Pode ter certeza que vai sair o seu sabão Tá Então aqui é o sabão de sal Um litro Vou estar colocando aqui Eu correi aqui Não está ralo, André Não está ralo, não Gente Pra mim não está ralo, não Tá? Porque se você deixar ele mais grosso Vai ficar difícil Você tem que saber o ponto dele Esse que é o principal Tá? Então vamos ficar guardando o resultado Nosso sabão de sal Em garrafa pet Tá bom? Um beijo bem grande Deus abençoe vocês Muito obrigada Ó Esqueci do principal Gente, não esquece de deixar meu like Não esquece de se inscrever no meu canal Sei que tem muita gente que assiste meu canal Mas ainda não é inscrita Isso vai me ajudar muito Tá bom? Beijão Tchau Olá, gente Boa tarde Estou aqui agora com o resultado Do sabão de sal Normalmente com sal Esse aqui, tá, gente? Sem amaciante Com amaciante Vou fazer depois Esse aqui eu coloquei Se eu não estiver equivocada Duas colheres de sopa de sal Mas vocês podem colocar Até 80 gramas Ou seja Como é isso, Andréia? Cada colher de sopa Tem 15 gramas Tá? Então você pode colocar aí Mais umas 3 ou 4 colheres Que vai dar 90 gramas Por aí Então vamos ver aqui Eu não cortei antes Como vocês estão vendo Estou tentando fazer De uma forma diferente Para ver se realmente Dá para cortar Ou não Aí Vocês estão observando aqui Isso que eu queria Que vocês É Pudessem estar Observando Que o sabão de sal Eu observo muito Que o sabão de sal Esse sabão que a gente faz assim Que é alvejante Ele cria Uma espécie de uma água Né? Por isso que eu deixei Ele Foi um dos primeiros Que eu fiz E eu deixei ele Um pouquinho mais Tá? Tem o meu paninho aqui Vocês já sabem Então é só fazer assim Mina essa água Então a gente Deixa um pouquinho mais Mas ele fica maravilhoso Então vamos tentar Né? Vou pegar aqui A barriga de novo Como base Mas eu sempre corto Tortinho Vamos ver se dessa vez Aqui vai Não vai sair Tortinho não Vamos lá ver Se dá para cortar Porque esse aqui Sabão Ó Esse sabão aqui Ele é muito bom Para a gente poder fazer O sabão em pó Então eu tentei Para ver Aqui Eu tenho uma outra Faga aqui Que ela é para melhor Ela já tem até uma Curvinha aqui Preparada também Já Então ele fica Tão duro A ponto Da gente É Ó lá Escorrega Gente Tá vendo? E não dá para cortar De forma correta Então Esse sabão aqui Eu fiz isso aqui Propositalmente Porque muitas pessoas Fizeram assim André Eu não consigo Cortar depois O sabão de sal Principalmente Sabão de sal E aquele sabão De detergente Nós temos que fazer O corte antecipado Antes de tirar Da forma Ó Ele está lindo Mas se nós Formos fazer Para mim Aqui não tem problema Algum Porque eu vou fazer Sabão Em pó Mas se nós Formos deixar Para cortar Depois Nós Vamos ter Ó Essa dificuldade Tá Essa barrinha Aqui Olha aqui O que acontece Então eu deixei Aqui como Amostra Tá Vocês viram Que o bicarbonato Eu ainda deixei Ele um pouquinho Mole Para que vocês Fissem A ponto de corte Esse aqui Já passou Do ponto de corte Né Deixei também A água Para vocês Poderem ver Aqui Ó Para vocês Poderem ver Que tem que Tem que secar Tem que esperar secar Então vocês Vão deixar Ele numa Bandejinha Como eu vou colocar A bandejinha Agora Uma bandeja Tá Vocês coloquem Para que vocês Possam Então É Poxa Estava tão bonitinha Aqui E eu tirei Deixa eu colocar Aqui de novo Para ver Ah Tá Agora eu vou Botar aqui Isso Ficou bem melhor Tá Então eu estou Fazendo isso Gente De propósito Para que vocês Possam É Aprender Ai meu sabão Não consigo cortar Como o seu Não fica bem Cortadinho Não fica Bonitinho Tá Por isso O de bicarbonato Eu deixei ele A ponto ainda De corte Estava meio Molezinho Ele está até aqui Ó Está até aqui Ele aí Ó Eu deixei ele Aqui para cura Deixa eu tirar Aqui Ó De bicarbonato Está aqui ainda Ó Hoje ainda Ó Tá vendo Bicarbonato Demora um pouquinho Mais Ó Mas o de sal Foram feitos Todos eles No mesmo dia Ó Gente Isso aqui é para Dar cascudo Mesmo Ó Para a gente Chegar assim Ó Ó E o melhor Quando a gente Faz assim Vocês podem ver Que ele já sai assim A ponto da gente Pegar e botar No liquidificador Rapidinho E o sabão Ficar maravilhoso Tá Então gente Estou explicando Bem devagar É a sequência Dos sabões Em garrafa pet Esse aqui é o sabão De sal Feito em garrafa pet Eu coloquei Somente duas colheres E vocês viram aqui Como ele ficou duro Se vocês quiserem mais Vocês podem colocar Tá Porém Ele aqui É um ótimo Branqueador O sal Ele branqueia O sal Ele é bactericida Tudo isso O sal Ele vai te proporcionar Para você dar brilho Nas suas panelas Tá Pode ver que eu estou aqui Ó Catando As raspinhas Porque com as raspinhas Vocês já sabem Ou eu faço detergente Ou eu Boto no meu saquinho E faço o sabor Em pó Tá Deus abençoe vocês Um beijo Muito grande Um beijo enorme Quero agradecer As pessoas que estão Mandando Pelo whatsapp Perguntas Pedir desculpa Porque tem muita gente Graças a Deus Que tem feito sabões E tem sustentado Seus lares Quem sabe Você passando A receita Essa pessoa Não pega essa ideia E começa a Ter como se alimentar Ter como É Ter o seu Didi dentro de casa A gente pode ajudar O outro assim Compartilhando De repente Vai que dá Né Então Deus abençoe vocês Um beijo bem grande Amo vocês